Fala galera, beleza? Rodrigo Passos do canal, olha que fácil, tutoriais e hoje eu vou mostrar pra vocês e aproveite que hoje está de graça de planos de fundos animados. Então, olha que legal esse plano de fundo que eu coloquei aqui agora em plena febre do Dragon Ball Super. Eu achei aqui um papel de parede muito legal, olha só que bacana. E eu vou mostrar pra vocês o aplicativo, eu estou falando do... O Allop Pro, ele está aqui, ele é R$19,90, mas hoje ele está de graça, não teve custo nenhum e eu instalei, então você instale enquanto está de graça. Vou deixar o link aí na descrição e tem muita coisa legal. Eu coloquei esse aqui pra gente fazer um teste, mas tem muita coisa legal aí pra vocês. Claro que está um aplicativo que está iniciando agora, mas ele é bem bacana. Então, basicamente, você vai clicar no papel de parede. Esse aqui, ele está se movimentando aqui, eu não sei se tem alguma coisa a ver, se ele é animado a ponto de mexer, mas aparentemente não. Então, vamos colocar o daqui. Eu escolhi esse aqui, que é o do Goku, que está na sua transformação. E aí, eu achei muito bacana e acabei clicando aqui em Set Use e defini como plano de fundo. Mas tem muita coisa legal aí, vale a pena. Eu achei que ia ser um programinha enjoado, mas apesar da linha de download do papel de parede, eu gostei bastante, achei muito legal. Vale a pena vocês instalarem aí, enquanto é de graça. Ou depois, com certeza, você vai poder pagar aí pra poder ter esse aplicativo. Eu vou achar outro aplicativo aqui só pra gente fazer um teste. Vou pegar esse animal aqui, esse gato de óculos. Vamos ver como vai ser. Eu achei o carregamento dele um pouquinho lento aqui, mas acho que é normal. Por enquanto, né? Com certeza vai ter atualizações pra poder deixar mais rápido. Então, aqui é um gato de óculos, né? Pelo que eu vi, o óculos dele fica se mexendo aqui. Muito bacana também. Aí você vem aqui, carrega ele pra definir como papel de parede. Claro que com um pouquinho de paciência, né? Pra carregar, isso é normal. E aí você define com um plano de fundo. Você pode definir com a tela inicial, a tela de bloqueio. Vou tela inicial aqui. E clicando aqui no meio, já mudou. Então é muito bacana. Gostei desse aplicativo, vou deixar instalado aqui. Tem mais opções aqui, tá? Eu cliquei nesse primeiro aqui. Mas tem muita opção bacana aí pra vocês experimentarem aí. Deixar o seu celular um pouco mais animado, mais bonito. Valeu, valeu, pessoal. Então, essa foi a dica de hoje. Como eu gostei mais desse, eu vou deixar aí por uns dias aí. E instale aí o aplicativo. Tá na descrição desse vídeo. Definir como fundo, tela inicial. E pronto. Claro que, na observação, isso vai consumir um pouco mais a sua bateria. Mas eu vou deixar aí pra mim fazer um teste também de quanto que vai. Bom, eu, muito obrigado por se inscrever no canal. Olha que fácil. Tutoriais, dicas e tutoriais pra vocês. Muito obrigado. Até a próxima. Fui! Tchau! 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 Obrigado.